Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair Essa alegria não vai mais sair De dentro do meu coração Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair Não, 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 não vai mais sair De dentro do meu coração Oi, oi galera, hoje é quinta-feira, falta só um dia, só um dia para a nossa celebração, amamos a celebração E hoje, o que será que nós vamos fazer? Estão curiosos? Esperem para ver porque vai ser muito legal Mas agora, vamos falar com o nosso amado papai do céu Papai do céu, obrigada por essa quinta-feira tão legal e divertida Abençoa a nossa aulinha, os nossos colegas, a nossa escola e as famílias Em nome de Jesus, amém E hoje, nós vamos para a página 50 do nosso livro Lá fizemos muitas páginas, não é mesmo? E como será que faz o 50? O 5 e o 0, olha só que legal, peguem o livro de vocês Mas antes, a prof vai mostrar para vocês uma história muito legal e muito divertida Quando a prof era pequenininha, a prof amava muito essa história O prof vai mostrar um vídeo para vocês Fiquem com os ouvidinhos bem abertos, os olhinhos bem abertos também E prestem muita atenção nessa história, é muito legal Cachinhos dourados e os três ursos Era uma vez, três ursos que moravam numa cabana na floresta Havia o grande papai urso, a mediana mamãe urso e o pequenininho bebê urso Numa certa manhã, a mamãe urso encheu três tigelas com mingau Mas como o mingau ainda estava muito quente, o papai urso teve uma ideia Vamos dar uma voltinha enquanto o mingau esfria E lá eles se foram Enquanto isso, uma menina muito danada chamada Caixinhos dourados Estava caminhando ali perto Ela deu uma espiadinha na janela da cabana E como não tinha ninguém lá dentro, ela resolveu entrar Ela viu as tigelas de mingau e decidiu experimentar todas Esta está muito quente, ela disse Esta aqui está muito fria, reclamou a menina ao experimentar a segunda tigela Esta aqui está no ponto, disse ela ao ter comido a terceira tigela Depois que ela comeu, Caixinhos dourados ficou com sono Ela se sentou na cadeira do papai urso e disse Esta cadeira é muito dura Aí ela foi para a cadeira da mamãe urso e disse Esta é muito mole Então, ela sentou na cadeira do bebê urso e disse Esta aqui está no ponto E foi dormir Mas a cadeira quebrou E a Caixinhos dourados caiu no chão A Caixinhos dourados resolveu ir para o quarto Ela deitou na cama do papai urso Esta cama é muito alta, ela disse Ela então foi para a cama da mamãe urso Esta é muito baixa, reclamou ela Ela tentou então a cama do bebê urso e disse Esta aqui está no ponto Então, logo ela adormeceu Ela estava dormindo tão profundamente Que ela não ouviu quando a família urso chegou de volta na cabana Os ursos foram para a cozinha para tomar o café da manhã E o papai urso disse Quem andou comendo o meu mingau? A mamãe urso também olhou para a sua tigela e disse Quem andou comendo o meu mingau? Quando o bebê urso olhou para a sua tigela e viu que ela estava vazia Ele começou a chorar Papai urso olhou ao redor e perguntou Quem sentou na minha cadeira? E a mamãe urso também disse Quem sentou na minha cadeira? Quando o bebê urso viu que a sua cadeira estava toda quebrada Ele começou a chorar ainda mais alto Então, os três ursos foram para o quarto Quem esteve dormindo na minha cama? Disse o papai urso Quem esteve dormindo na minha cama? Perguntou a mamãe urso Quando o bebê urso olhou para a sua cama Ele viu a caixinha os dourados dormindo nela Então, ele gritou Quem está dormindo na minha cama? A caixinha os dourados acordou muito, muito assustada Ela pulou bem rápido da cama E saiu correndo de volta para a sua mãe Ela aprendeu a nunca mais xeretar na casa de uma outra pessoa Fim Olha só que legal, galera Que história muito divertida Quem mora na floresta mesmo? Ah, vocês sabem, não é mesmo? Vocês são muito espertos Agora, galera, que vocês já conhecem essa história muito legal O que vocês viram? Tem uma casinha Tem ursinhos peludinhos E tem uma amiga Que se chama Caixinhos Dourados Mas por que será que ela se chama assim? Hum, é porque o cabelo dela é dourado E tem caixinhos Olha só que legal Agora, no verso do nosso livro Da página 50 Nós vamos fazer um desenho Chama o papai, chama a mamãe E faz um desenho bem colorido para a profivé E chama o papai e a mamãe também E todos da família para fazer um teatro Peça para a mamãe fazer um teatro com você E se você não tiver todas as pessoas aí com você Você pode pedir para a mamãe fazer um teatro Com os dedinhos Podemos desenhar o senhor urso A senhora urso Há caixinhos dourados nos nossos dedos E aí, fazer um teatro com os nossos dedinhos Tenho certeza que vai ser muito, muito divertido Espero que vocês tenham aproveitado essa aula Não esqueçam de registrar e mandar para as profs Um beijão Fiquem com Jesus E até a próxima aula, galera Boa quinta-feira!